Ó, ó, que hoje é nóis, amanhã é nóis de novo, então pode ser nóis, é nóis o mundo todo Porque hoje é nóis, amanhã é nóis de novo, porque só de ser nóis Você beija minha boca, eu tiro sua roupa, eu vejo você louca dançando Sei que tu tá gostando e eu tô adorando, meu peito tá se apegando Antes eu falava, partiu Mandela, agora eu falo, vou partir pra ficar com ela Com você eu vou ver a lua, com você eu viajo o mundo todo, fico andando descalço pela rua Será que eu estou apaixonado? Porque agora só penso em nóis E agora é só nóis, só nóis, só nóis, só nóis, só nóis, só nóis É nóis, hoje é nóis, amanhã é nóis de novo, é nóis no mundo todo Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo, é nóis no mundo todo Porque hoje é nóis, amanhã é nóis de novo, porque só de ser nóis Você beija minha boca, eu tiro sua roupa, eu vejo você louca dançando Sei que tu tá gostando e eu tô adorando, meu peito tá se apegando Antes eu falava, partiu Mandela, agora eu falo, vou partir pra ficar com ela Com você eu vou ver a lua, com você eu viajo o mundo todo, fico andando descalço pela rua Será que eu estou apaixonado? Porque agora só penso em nóis E agora é só nóis, só nóis, só nóis, só nóis, só nóis É nóis Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo, é nóis no mundo todo Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo, é nóis no mundo todo Que é nóis É nóis